Música Para quem está nos acompanhando e não sabe ainda, não conhece, não sabe o que é essa arte que é a cutelaria, nos conte um pouco sobre a história dessa arte milenar de se construir ferramentas de corte. É isso aí, Humberto. Cutelaria é uma arte milenar que vem lá de trás. Música Música Música